Olá amigo reparador, eu sou o Ricardo Crespo, consultor de vendas das autopeças do Grupo Randon, onde estão inseridas a Frasli, a Fremax e a Controio. Para esta videoaula estamos na oficina da Escola Senai e iremos realizar o procedimento de troca das pastilhas de freio dianteira e a sangria do sistema de freio do veículo Fiat Uno. Para realizarmos uma correta manutenção e de forma mais precisa, é sempre importante levantarmos todas as informações possíveis. Por exemplo, verificar com o condutor ou proprietário do veículo se durante a utilização ele percebe algum sintoma ou está com alguma falha. Caso não seja possível esta informação, podemos dar uma volta com o veículo e perceber se existe alguma falha ou algum sintoma no sistema de freio. Outro detalhe importante para uma correta manutenção é identificarmos sempre o componente correto para nossa aplicação. Para evitar erros, sempre consulte o nosso site Auto Experts a fim de identificar os componentes para sua aplicação. Para iniciarmos o nosso diagnóstico do sistema de freio, é importante verificarmos outros componentes que também podem influenciar na eficiência da frenagem. Por exemplo, pneus se eles estiverem excessivamente gastos ou deformados, amortecedores estourados ou com vazamentos e sem ação, assim como folgas nos componentes da suspensão, por exemplo, pivôs, terminais e buchas de bandeja. Com a roda removida, é possível verificarmos as condições de outros componentes do sistema de freio. Por exemplo, tubulações rígidas e flexível, assim como estado e condições de disco, pastilhas, cavaletes e pinça. Outro componente a ser verificado é a integridade do sensor do freio ABS, assim como seus componentes. Por exemplo, em veículos que tenham a roda fônica, se ela não apresenta impregnação de impurezas, ou em casos como este, que quem faz a leitura ao próprio rolamento, acaba tendo a presença de sujeira também. Vamos iniciar a desmontagem do sistema de freio dianteiro. Com o auxílio de uma chave de fenda, vamos remover a mola de retenção da pinça. Feito isso, com o auxílio de uma Allen 7mm, vamos remover a pinça. Depois de removermos a pinça, é muito importante não deixarmos este componente pendurado, pois pode ocorrer de soltar a recravação do flexível, causando um acidente. Para isso, é importante termos um gancho e deixarmos este componente pendurado, evitando esforço no flexível. Depois disso, vamos remover as pastilhas. Com o auxílio de uma chave Torx, vamos remover o cavalete. E finalizando a desmontagem, com o auxílio de uma chave 12mm, vamos desmontar o disco. Em alguns casos, por conta da oxidação e da sujeira, o disco fica colado no cubo de roda. Para isso, é muito importante não realizarmos pancadas com o martelo, por conta de podermos danificar o cubo de roda. Com o sistema de freio desmontado, agora é possível verificarmos todos os componentes quanto à sua integridade e identificação da correta aplicação para o veículo. O componente cavalete, nós podemos verificar a sua integridade, se não apresenta trincas, quebras ou desgaste no apoio das pastilhas. Com o auxílio de um paquímetro, podemos medir o disco e verificar se a sua espessura atende à exigência mínima do fabricante do veículo. No caso deste veículo, podemos verificar que a pastilha não está totalmente gasta, porém, ela apresenta uma deterioração por conta de oxidação ou ainda superaquecimento. Os pinos deslizantes, é importante ter a verificação deste componente quanto à impregnação de impurezas e a sua integridade. A mola de retenção da pinça, nós podemos inspecionar quanto a quebras e a perda de carga deste componente. Com a pinça de freio fora do cavalete, é importante inspecionarmos a sua integridade da vedação do pistão, assim como a sua movimentação, para verificar se ele não apresenta nenhum tipo de travamento, assim como a integridade do alojamento dos pinos deslizantes. Caso tenhamos recebido uma reclamação de trepidação, outro componente importante verificarmos é o cubo de roda. Com o auxílio de um relógio comparador, podemos inspecionar este componente quanto ao seu empenamento. Agora, vamos à identificação do componente correto para ser aplicado ao veículo, pois o mesmo ano e a mesma versão podem ter variações de produtos aplicados devido à alteração do seu sistema de freio. Por exemplo, neste veículo Fiat Uno, ele pode ter aplicação do disco ventilado ou disco sólido. Para o veículo em questão ao qual desmontamos, identificamos que ele está utilizando o disco sólido. Agora, com o auxílio de uma escova de aço e um pedaço de lixa, vamos realizar a limpeza dos componentes para a montagem. Por exemplo, o cavalete, podemos pegar a escova de aço e limpar o alojamento das pastilhas, removendo qualquer resíduo que tenha ficado das pastilhas anteriores. Com essa limpeza, podemos evitar o travamento da pastilha, assim podendo causar ruídos. Com o auxílio da lixa, agora eu vou fazer a limpeza do cubo de roda. É importante removermos todo o resíduo de oxidação e impregnação de impurezas deste componente. A limpeza deste componente é muito importante para garantirmos o assentamento do disco novo em relação à superfície do cubo, evitando assim conquinteamos a questão de empenamento por conta de presença de impurezas. Uma dica importante, para garantirmos a integridade da vedação da pinça, assim como a vedação do cilindro mestre, é importante realizarmos a abertura do sangrador para fazer o retorno da pinça, evitando uma contra-pressão nessas vedações, podendo danificá-las. Vamos iniciar a montagem do sistema de freio pelos discos. Lembrando que o disco Fremax possui a tecnologia Ready to Go, que ele não tem a necessidade de fazer a remoção do fluido protetivo, ele é pronto para o uso. Depois do disco no lugar, o próximo passo é a montagem do cavalete. Feito isso, vamos colocar as pastilhas no lugar. Vamos iniciar com a pastilha externa e a pastilha interna. Com os pinos deslizantes limpos e lubrificados, vamos colocá-lo em seu alojamento para efetuar a fixação da pinça. Lembrando que a lubrificação deste componente jamais deverá ser feita com lubrificantes derivados de petróleo, como graxa de enrolamento, por exemplo, pois estes lubrificantes aderem à sujeira e podem causar travamento do componente. Feito isso, vamos instalar a mola. E assim finalizamos a montagem. Depois de termos concluído as manutenções nas rodas do veículo, agora vamos para um processo muito crucial, que é a troca do fluido de freio e sangria do sistema. Nós temos aqui como exemplo um reservatório que está bem contaminado, muito sujo, então por isso que nós precisamos ter a preventiva troca do fluido de freio a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, para evitar que os componentes do sistema de freio sejam agredidos por conta da contaminação do fluido. Neste caso, o que nós vamos fazer? Vamos realizar a lavagem do reservatório do fluido de freio, com eliminação de todo o resíduo que fique lá dentro, vamos colocar o reservatório novamente no lugar e com o auxílio de um equipamento para sangria de freios, vamos realizar a troca do fluido. Importante, caso não seja disponível uma máquina para auxiliar nessa sangria, nós tentarmos fazer essa sangria de forma suave com o pedal do freio para evitar que ocorram danos ao cilindro mestre. Agora vamos iniciar o processo de sangria do sistema de freio. Lembrando que este processo é sempre importante realizar da roda mais distante para a mais próxima do cilindro mestre. E em alguns veículos pode ser necessário a utilização do scanner para fazer o acionamento do módulo do ABS para facilitar e realizar a sangria do sistema por completo. Agora com a chave 7 milímetros, vamos realizar a abertura do sangrador e fazer o acionamento do equipamento para que ele empurre todo o fluido velho para fora do sistema e a hora que a gente observar a chegada do fluido novo, nós fechamos o circuito e finalizamos a sangria. Finalizada a sangria, sempre é importante manter nos sangradores os seus guardapós. Este pré-assentamento será feito da seguinte forma. Nós iremos acelerar o veículo até 60 km por hora, realizar uma frenagem de 60 a 40, uma frenagem suave, depois repetiremos esse processo por mais duas vezes. Feito isso, iremos fazer uma outra etapa, que seria acelerar o veículo até 60 km por hora e uma frenagem leve também chegar a zerar, chegar a parar o veículo durante três vezes também. Com isso, efetuamos o pré-assentamento do sistema. Amigos reparadores, com isso finalizamos a manutenção do freio dianteiro. Não perca a nossa próxima videoaula, que será sobre a manutenção do freio traseiro, incluindo a troca da sapata, cilindro de roda e tambores de freio. Legenda Adriana Zanotto